Me devolve o meu olho! Ahn... não! Ahn... ali! Ok! Certeza? Você é idiota! Me devolve o meu olho! Não! Não! Oh, para aí! Vai pedir ajuda! Ei, você... Ok! Você, consegue! Ai meu Deus! Alguém me ajuda! Não, por favor! Não, não! Você chega pra cá Eu tô com um péssimo pressentimento Aba, fica quieta Devolve agora o olho Para Não, por favor, não Não, não Não É sério isso? Boa Boa Ai meu Deus, não Ei, mas o que aconteceu? Eu não sei Ai meu Deus, não Ai meu Deus, vai lá, vai lá O que? Espera um pouquinho Obrigado Obrigado Boa Por aqui Por aqui, por aqui Eu não sou uma perdedora Ei, acorda aí, acorda Tá chegando Me devolve o meu rosto É sério isso Boa Ei, acordando Ei, quem tá aí? Eu posso sentir Ei, acordando Oi Meu rosto Meu rosto Meu rosto Me devolve o meu rosto Me devolve o meu rosto Mas, por que? Deixa eu te dar uma ajuda Ah não cara, por favor Não Ah, mas você também, né? Você pode Ok Vai lá Ok Você consegue Ei, 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 ei Olha ali, olha ali o que tá chegando O que? Surpresa E aí, você acha uma boa ideia? Tenho um péssimo pressentimento sobre isso Eu te amo Quer um autógrafo? Eu Te Amo Você é idiota ou algo assim? Ei, o que aconteceu? Eu aposto que eu sou sua favorita Você não tem respeito? É sério? Surpresa Alguém pode me ajudar? Me ajuda Ai, eu me slasquei Você vai morrer Sério? Ai, meu Deus Não, você não fez isso Tenta outra Desista, você não consegue ganhar Por que? Por que? Aquele garoto só tem sorte Não seja uma perdedora Não é justo Me devolve os meus olhos Sinceramente, mas o que? Para com isso Vou ajudar aqui Boa Nani? O que? Não seja uma perdedora Mal, o que? Boa Você consegue Nani? Vocês, voltem aqui Me ajuda É sério isso? É sério isso? Tem certeza? Tenta de novo Não, cara, por favor Não, não, não Boa Oi, eu sou o Angu E eu sou a Ju Gente, se você gostou do vídeo Deixa aquele teu like lindo, maravilhoso e gostoso E faz mais o que, amor? E gente, agora o nosso canal tem clube de membros Então não perde mais tempo E clica no Seja Membro É isso, beijo Beijo Mua